Meus amigos, minhas amigas, amigos do Facebook, você imagina o orgulho de um brasileiro sair do Brasil pela primeira vez e encontrar pelas ruas de Orlando, que está aqui, nas ruas de Orlando, a bandeira do Brasil e dos Estados Unidos. Hashtag amor à bandeira. Hashtag amor ao Brasil. Ok?